RDC TV, o Rio Grande se conecta aqui. E aí, estamos de volta com o nosso Duas Mulheres no Sofá com uma terceira. Exatamente, nesse momento. Até eu quero me desculpar com a Liliane, que no bloco anterior eu falei com a outra letrinha, porque eu disse elas querem me enlouquecer. Essa ali, aquela moça, minha parceira de programa Marília, chama Lila, o apelido é Lila, a Liliane é Lili, a produtora do nosso programa, beijo, é Nina, é Lila, é Nina, é Lili, não. E fora que daqui a pouco vem uma Mari, eu sou Marla, ela também é Marília, então realmente assim, ó. É uma confusão, mas dá tudo certo, sempre dá tudo certo. É um luxo, de a gente poder ser franca, sincero e falar abertamente. Espontaneidade. Espontaneidade é um luxo também? Também. Depende do conceito, né? Eu estava acompanhando vocês no início e a gente tem que fazer um marco teórico entre as diferenças dos luxos. Então existe... Aliás, a gente nem sabia que eram tantos luxos, né? É que existe o luxo tradicional, que é esse que veio lá da Suméria, né? Da Babilônia, do Egito Antigo, teve seu auge ali na... antes da Revolução Francesa, com a Maria Antonieta. Então, esse luxo dos nobres é o luxo tradicional. Pro século XX é esse, de comprar roupas, marcas, aviões, lanções... Mas sempre, pelo que você está falando, assim, sempre buscando, a priori, especificamente esse luxo tradicional, né? De demonstrar as diferenças entre as classes sociais, né? Está meio claro. É, ele vem, luxo vem do excesso. Então é tudo que era excessivo. Então era o excesso. E ele tem três características muito importantes, né? Que, apesar de vir do excesso, é a raridade, a escassez. A escassez, né? Pois é. Isso é a garantia da escassez. Mas vem de ter excesso de coisas, excesso de produto, excesso de... Isso etimologicamente falando, né? A etimologia da palavra, um conceito hoje, a Joriliane. Tipo, é ter excesso daquilo que é escasso para outros. Exatamente. Ok. Aliás, o Brasil, né? Se esse conceito ainda valesse, né? Assim, ó. E esse excesso, é excesso de preço, excesso de valor, excesso de utilizar materiais. Então, portanto, ele tem qualidade. Isso é uma outra característica do luxo, né? Ele tem muita qualidade, mas ele é escasso. E ele é, como a Marla falou, é distintor de classe. Ele é feito para distinguir. Tanto é que, na moda, a gente usa dois conceitos, né? A imitação e a distinção. Para ser único ou para imitar um grupo. Então, o luxo, ele tem este papel, né? Ou de nos tornar únicos, ou de pertencer, imitar, por exemplo. E sempre a ideia do desejo, né? Que essa questão da imitação, ela é ser o que tu não consegue ser. Começou, como eu falei na Revolução Francesa, porque os burgueses não eram nobres. E, então, eles tinham dinheiro, mas não tinham título de nobreza. Então, o que que acontecia? Eles imitavam a nobreza. Então, esse conceito começou por imitação. A gente ainda vive esse conceito atualmente, né? Como o novo rico e tal, né? Sem dúvida nenhuma. Se não fosse assim, as pessoas não usariam até essas falsificações. Claro. A falsificação vem do desejo. É inacreditável. Vem do desejo. E outra coisa, que esse... Então, esse é o conceito de luxo tradicional, que ficou mais ou menos até os anos 2000. A partir dos anos 2000, vem esse conceito junto, que é esse conceito do novo luxo. E esse conceito do novo luxo, ele ficou mais forte e mais exacerbado na crise de 2008. Quando as pessoas que tinham dinheiro começaram a ter consciência de que, puxa, num mundo que tinha muitos desempregados, num mundo que tinha uma falência bancária, num mundo que tinha problemas sociais muito grandes, não valia a pena o luxo com os picos, como a gente fala. Isso que você está falando me remete muito àquelas... Eu não gosto muito de usar esse termo, mas vamos lá, celebridades, né? Os super famosos, as Madonas da vida, que começaram a usar calça rasgada dentro da Gucci, na 5ª Avenida, em Nova York. Aí você disse, opa, mas se a Madonna está usando calça rasgada, isso é um luxo também. Ela se dá ao luxo, porque ela é tão poderosa... Que ela pode. Que ela não precisa entrar toda travestido de gente. A gente até estava comentando aqui semana passada sobre a Kate Middleton, que também repetiu uma roupa, né? Que é outra coisa que a gente também está vendo. E usando marcas populares. Marcas... Essa mistura, né? Até essa espécie é discutível, mas de como é forte. É que o que acontece, né? Nessa passagem do luxo para o novo luxo, o que acontece? O luxo tradicional, ele está focado nos objetos. E a grande... Na ostentação. É, em ter objetos. Ter, ter, ter objetos. Ter objetos. O foco dele é objetos. O que acontece? Tem dois sentimentos aí. Tem o hedonismo e tem o materialismo. Quer dizer, materialismo ter bens, bens, bens e o hedonismo o prazer, o prazer. O que aconteceu no novo luxo? O materialismo perdeu força. E o hedonismo, a busca pelo prazer, ganhou força. E junto com isso, vem essa ideia de que o luxo é um repertório cultural. Então, as pessoas que podem ter o novo luxo, elas têm repertório cultural. Elas têm consciência, elas têm fundamentação teórica, elas têm mais pensamento, né? Elas buscam mais os valores culturais. Então, nisso, fez com que o luxo seja coisas que me distinguam, continuam a distinção. As experiências, né? Os menudo degustação de restaurante. Isso, mas pra que tu apreciares... E ela já vai ser uma obra de arte. Por que que é repertório cultural, Marla? Porque pra te apreciares um menu degustação, tu precisa de o quê? De um background. Exatamente. Não, é só um monte de comidinhas esquisitinhas em pequenas porçõezinhas. Exatamente. E pra ter acesso a isso também, né? Precisa estudar. Precisa estudar. Precisa se dedicar. Exatamente. Então, esse novo luxo, ele passa por estudar. E passa também pra nós, seres humanos, essa coisa que vocês falaram de se dar ao luxo de, que a gente chama de pequenas indulgências, né? Eu me dou o direito, eu trabalho, eu conquistei meu lugar, linkando com o empoderamento feminino, então eu me dou ao luxo de não fazer nada. Eu me dou ao luxo de ser simples. Ou de comprar um batom de cem reais. Exato. Porque eu adorei essa cor. Ou de ser simples. Ou de ser simples. Ou de não usar batom. Também. Simplesmente. Por isso que o Paulo fala que o luxo está tão democrático, assim, porque eu posso usar, como eu posso não usar, eu posso usar o que eu me identificar. Exatamente. Mas, desculpa, é que, assim, Liliana, uma coisa que a gente, quando a gente conversou sobre essa pauta e a Lila, o que a gente mais queria, digamos assim, com esse tema, era desmistificar o luxo. Era fazer com que todo mundo, as pessoas que estão nos assistindo e que isso reverbere, se dêem conta de que o luxo pode ser acessível. Como a Lila falou, e o Kelly falou, a questão do democrático. Isso é super importante, porque parar com aquela luxo-ostentação apenas, por isso que eu fiquei um pouco nessa palavra. O luxo-ostentação, ele é aquele que só tem como valor o status, né? Sim. A busca do status, você comprar pelo que os outros pensam. Deixa eu só te perguntar, isso realmente está em queda? Esse luxo-ostentação, ele realmente vem caindo? Não necessariamente, em alguns países. E por isso eu volto, vou repetir algumas vezes, isso do repertório cultural. Por quê? O que acontece? Em países onde a gente tem uma elite financeira, que também é uma elite cultural, como os países do primeiro mundo na Europa, França, Inglaterra, Suécia, Noruega, e nesses países, as grifes, e as grandes grifes, e os grandes luxos, estão em queda. Mas, por exemplo, se a gente pegar os emergentes, Brasil, Rússia, China, esses estão aumentando cada vez mais. Cada vez se compra mais luxo, cada vez se busca grandes marcas, cada vez a Dior faz mais sucesso, a Doty Gaban. Ainda são os burgueses correndo atrás dos nobres. Ainda são os burgueses tentando imitar os nobres, no jeito de viver. E quando a gente não tem o repertório cultural, isto é, eu não posso me dar o luxo de ler um bom livro, eu não posso, para mim o luxo é discutir um bom assunto com amigos ou com colegas. E se eu não tenho isso, se eu não tenho essa capacidade, eu posso comprar uma marca. Eu posso comprar uma Louis Vuitton, eu posso comprar uma Hermé, eu posso comprar um carro do ano, eu posso comprar uma mansão. Então, é nesse sentido que é importante da gente dizer que o luxo, ele é democrático sim, desde que esse novo luxo venha acompanhado essa experiência do repertório, de conhecimento. Porque para apreciar o que tu dissesse, para eu apreciar comer o pãozinho feito na fazenda da minha avó, eu preciso valorizar isso. E para valorizar isso, eu preciso de um pouco de associação ou sentimental. E a vivência também é afetiva, né? E nesse sentido também o luxo passa a ser relativo, né? Porque muitas vezes o que é luxo para ti, por exemplo, vou dar um exemplo de uma coisa que para mim não é um luxo. mas eu acredito que para algumas pessoas seja alugar um carro super poderoso para dar uma volta na quadra. Sim, tem lojas que fazem isso. Tem empresas que estão fazendo isso. Para mim, sinceramente, carro andando para frente, para trás, é tudo igual. Está ótimo. Tem que levar do ponto A o ponto B. Ok, com todo o respeito do mundo a quem valoriza. Mas ele é relativo, né? Certamente, depende, tem uma outra característica por trás do novo luxo, que são valores. Valores individuais. Valores. Exato. Essa é a palavra-chave. Valores individuais. O que tu valoriza, o que é importante para ti. Então, para mim, é importante estudar. Então, se estudar é importante para mim, é um luxo. Ter tempo para estudar. Se viver como meus pais viveram, se reviver como meus avós viveram é importante, então isso é um luxo. Nós estamos vivendo a semana farroupilha, então, para o pessoal que está lá no acampamento, à primeira vista pode ser ai, que horror, estão no barro, estão sem conforto, mas eles estão se dando ao luxo de reviver em tradição. Isso esbarra numa coisa que eu adoro, que a publicidade trabalha muito, que é com o óbvio. E aí, de repente, essa frase, né? Eu hoje vou me dar ao luxo de ficar em casa assistindo, cessando à tarde. Por exemplo. Não, duas mulheres não são lá. É um luxo. Claro, duas mulheres não são lá. Vem depois. Mas, enfim, o que eu quero dizer assim, é que às vezes é tão simples, tão óbvio, né? Que a gente tem que dizer assim, olha, tu está te dando ao luxo, tu tens o luxo ali. Claro. Por isso que o importante nisso tudo é valorizar aquilo que se conquistou. A partir de que a gente começa a valorizar as nossas conquistas, sejam elas quais forem, apreciação. Exatamente. Da pequena à grande conquista, se a gente tem capacidade de fazer isso, a gente começa a levar uma vida que tem o luxo. porque o luxo está nas pequenas coisas. Uma vida que tem valor, né? Tem valor, exatamente. E outro ponto importante é que também não pode haver o outro lado, né? A condenação moral do luxo tradicional. Porque se alguém opta por isso... Mas é, mas não deve. Não, vai lá, depende. Faz advogado de água. É que não deve, porque as pessoas podem escolher o luxo ostentatório. O que não pode é ter toda uma sociedade só se pautando pelo valor do luxo ostentatório. Desta imitação. Voltando a Maria Antonieta nos... Até porque... Até porque... E a questão também, a gente já falou aqui mesmo quando a gente falou até da comunicação não violenta sobre o não julgamento, né? Nesse momento se aplica o não julgar o estilo de vida do outro, né? Exatamente. Ok, tem espaço pra todo mundo. Não é o que eu aprecio, o que eu valorizo, mas a gente respeita, né? É, mas aí entra uma das perguntas que eu tinha... Que eu queria te fazer. Como pensar em luxo ostentatório ou não num país que tá numa crise violenta como nós? É. Quer dizer, se eu paro numa sinaleira tem um menininho ali morrendo de fome e do meu lado tem um super carro mega importado que só fala pita... Né? Blidado. Exatamente. Esse sempre foi a condenação moral do luxo, né? Porque na definição do luxo vem esse excesso e também vem a característica de que ele é raro e que só alguns podem ter. Quer dizer, que ele não está... Ele é raro, mas não é errado. Não é errado, mas ele é raro. Então, ele não está acessível às maiorias. Ele é de uma minoria. E nesse sentido, o que que acontece? Quando a gente pensa num país pobre, num país com muita desigualdade social, aí sim pode haver pelo menos uma reflexão moral. Eu não diria uma condenação moral. Eu diria uma reflexão moral. Mas eu acredito que isso está acontecendo hoje. Acho que essa é a grande mudança que está levando ao novo luxo. Essa questão da mudança do comportamento das pessoas. Acredito que em algum dos vídeos que a gente vai mostrar falam dos millennials, né? Que é uma geração que veio com outro paradigma, com uma outra proposta que encara o luxo de uma outra maneira e que está levando... E pra mim é o que está fazendo essa mudança toda que começa devagarinho, né? Porque aí... E depois ela vai se solidificar, que é essa questão de mudar realmente esses valores. E na hora que tu muda os valores num nível mais global, digamos, numa camada maior da sociedade, tu nem condena porque aquilo também deixa de existir tanto, né? E é o olhar que é uma outra forma de ver o luxo hoje que é o olhar da sustentabilidade, né? Sem dúvida. Que me parece que foi um dos carros-chefe desse novo luxo. Sem dúvida. E me preocupar com algo a mais. Sem dúvida. a ecologia e a sustentabilidade ela está bem nesse momento da crise de 2008 quando nasceu o novo luxo. Então, por exemplo, hoje nós temos marcas sem marcas, xampu sem marca, comida sem marca. Então, tudo isso é o novo luxo também. E a gente... Desculpa te interromper, mas a gente observa a preocupação com toda a cadeia atualmente também, né? Todas. As cadeias curtas. Quer dizer, tu comprares algo que é feito aqui perto porque transportar sai muito caro, polui demais. E valorizar as pessoas e valorizar também. Macau. Mas até por economia. Economicamente, pensando no ecossistema, trazer algo de avião é impensável. Cada vez que a pessoa clica lá para comprar alguma coisa num site chinês, tu tens que pensar que tu está trazendo toda uma logística que tem poluição, que tem dólares indos, que tem um monte de implicações. Então, nesse sentido, eu faço o gancho com o que tu disseste dos milênios. Os milênios, eles vêm com um outro pensamento. Por quê? Porque o pensamento ecológico já está incutido nele. Exatamente. Eles nasceram com o valor. Eu tenho dois em casa. Eu tenho dois milênios em casa. E o meu milênio mais velho, quando ele tirou a carteira de motorista, eu disse, aí vai querer comprar um carro? E ele disse assim, só se eu tiver dinheiro para comprar um carro elétrico. É? No dia que eu tiver dinheiro para comprar um carro elétrico, eu vou comprar um carro elétrico. O meio de transporte dele é uma bicicleta. Perfeito. Tudo bem que ele não está morando aqui, que facilita. Ele mora numa cidade plana. Sim, claro. A cidade de bicicleta se torna mais fácil. Mas, realmente, para ele, luxo é não ter um carro que polua. Exato. Enfim. É, uma mudança total do mindset. Como tu disseste, já nasceu assim. Já nasceu. Não é como a gente que está se readaptando. Sem dúvida. Né? E levando xingadas às vezes, né, Lilian? Aprendendo com eles, né? Aprendendo com eles, exatamente. Essa coisa da readaptação, ela é muito difícil. Exatamente por isso. Como nós, como geração, nós temos que conviver com esses dois valores, com valores que é isso. Ah, do valores materialistas e com os valores não materialistas, o que acontece? A gente está sempre um pouco dividido. A gente está sempre um pouco lá e um pouco cá. Diferente desta geração mais jovem, que se ela já foi formada dentro desses valores ecológicos, sustentáveis, ela nem tem o questionamento. É uma outra maneira de ver o mundo. Então, assim, ah, eu ando de bicicleta porque andar de bicicleta é muito mais saudável para o planeta. e é para mim também. Então, eu não quero ter um carro. Eu faço questão de não ter um carro. E isso é repertório. Voltamos à palavra-chave do repertório cultural. E outra coisa que eu estava aqui pensando, assim, fiquei curiosa, que é essa questão, assim, que falam que essa geração também, ela não quer tanto ter, né? Que para ela é o compartilhar experiências, o viver as experiências que valorizam mais isso. É, assim, aí de novo temos que fazer uma distinção num país de tantas desigualdades, né? O jovem de classe social mais alta que viveu e foi criado com valores de ecossistema, começou o compartilhamento, aprende na escola, esses, eles têm uma outra valorização, eles têm como valor isso, eles são menos o que a gente chama de materialista. Mas já os jovens das classes sociais mais baixas, tipo a classe C, eles estão naquilo que a gente começou falando, na imitação. Então, eles ainda muito claramente estão nesse materialismo. Mas aí tem um ponto que eu também queria tocar contigo. Sim, eles têm a questão da imitação, dos nobres, dos burgueses, etc. Essa linha, ela segue. Mas, hoje, a gente já observa muito disso vindo de baixo para cima. Quer dizer, as grandes marcas, o estilista da Gucci está revolucionando o mercado de luxo copiando o street style. Claro. E transformando o tênis, aquele tênis de caminhada ou de seja lá o que for, como um dos objetos de luxo dos muito ricos. Claro, sem dúvida. E veio isso das classes menos favorecidas, né? Não, a gente não precisa ir longe, né? Os turistas no carnaval no Rio de Janeiro pagam uma fortuna para ficar na Rocinha. Porque tem a melhor vista do Rio. E aí é uma experiência. E aí é uma experiência antropológica. Este é o luxo. Uma experiência antropológica é ótima. E aí tem a ver com exclusividade também. Tem a ver com raridade, tem a ver com escassez, que ele vai voltar para a Alemanha ou seja lá com o seu país de origem dizendo, puxa, eu tive uma experiência de viver numa favela, de ver a vida através de uma janela de uma favela. aí eu particularmente assim, até tenho curiosidade no Bar da Laje, no Rio de Janeiro, uns lugares bacanas assim para conhecer e tal, mas independente disso, assim, para mim, na minha vida, o maior luxo mesmo é viajar. Exato, para mim também. É verdade, também, adoro. Conhecer novas coisas e de novo, a gente fala um pouquinho, as experiências, elas podem ser, né, sensoriais ou intelectuais, né? A gente tem experiência que são dos sentidos. O novo luxo. É, o novo luxo é mais sensorial, mas pode ser intelectual também, né? Sim. Tu fazer, tu teres uma grande leitura, tu discutires um grande autor. Os próprios fóruns, né? Isso, se multiplicaram. Se multiplicaram. As escolas de... E não é à toa que as aulas de cultura, de história da arte, elas começaram a aparecer, filosofia, a gente vê aqui em Porto Alegre, né? O Instituto Lingue e outros locais que oferecem esse tipo de curso estão sempre lotados. Por quê? Porque de novo, a classe social mais alta que estava no luxo tradicional está indo para o luxo experiencial, né? O novo luxo. Sim, a Casa do Saber, que é um dos ambientes de estudo nesse sentido. Era dentro do Cidade Jardim que é o shopping mais caro de São Paulo. Só com as grifes. Exatamente. Então, aí eu acho que exemplifica bem isso. Exatamente. Mas que bom que pelo menos está vindo essa comunicação. Eu não quero ser preconceituosa, mas o luxo ostentatório ainda é discutível. Pô, Liliane. Acabou o nosso tempo. Terminou o nosso tempo. E o papo maravilhoso. Fiquei aqui bebendo essa informação. Obrigada. Que delícia, né? Neste momento, o luxo seria ter dois minutos a mais pra Liliane. É verdade. Concordo, Mara. Mas vem aí uma outra convidada que vai nos dar aí outros exemplos de vida que são um luxo também. Obrigada, Liliane. Tá certo, gurisa. Obrigada. Tomara que tenha dado certo. Você fica sentadinha um pouquinho. E aí, gente, estamos de volta com o nosso Duas Mulheres no Sofá. Hoje tentando desmistificar o novo luxo. Tentando, não. Acho que a gente está conseguindo. Acho que a gente já, nossa, está destrinchando aqui. O papo está bem interessante, né? E antes de a gente conversar com a Mari Pontelo, fisioterapeuta, que vai contar um pouquinho mais sobre essas vivências de experiências, a gente vai assistir um novo vídeo do Paulo Quiele, em que ele fala sobre exatamente isso, a vivência de experiências do novo luxo. Hoje existem muitos tipos de luxo, né, Marlon e Marília? Existe o luxo superlativo dos aviões, dos iades, mas o luxo que está pegando mesmo hoje em dia é o luxo das experiências transformadoras, aquelas que transformam as pessoas não tanto ligadas a produtos, mas em experiências de vida. Hoje você degustar um bom vinho com amigos, ser bem atendido, ter uma experiência agradável, isso hoje já é um luxo e muitas pessoas estão preferindo esse tipo de luxo em detrimento dos produtos caros, de grife e tal. Existe ainda, mas o luxo das experiências é o que o pessoal tem preferido hoje. Eu também, toda vida. Eu também. Vamos chamar, pessoal, se vocês tiverem alguma pergunta, quiserem falar com a gente, hashtag RDC duas mulheres no sofá, escrevam aí no Whats pra gente, que é o 998 159990 e também nas redes sociais, Facebook, Twitter, enfim. Mandem perguntas que a gente vai adorar responder aqui com as nossas convidadas. É, comentários, etc. Também. Mari, tu é fisioterapeuta e eu quero saber de ti, quais são os teus luxos, a quem tu te dá luxo, ao luxo de, e conta assim, o que tu tem pra contribuir nesse sentido. Manda aí. Então, pra mim, luxo é tempo, ter tempo pras coisas que me dão prazer, que são únicas pra mim, claro, que talvez pra ti não tenha o mesmo valor, por exemplo. Sim, eu adoro dormir as minhas, no mínimo, oito horas. Isso é um luxo. É um luxo. Dormir oito horas é verdade, eu concordo. No mínimo. No mínimo. Adorei. Eu gosto muito de preparar a minha comida, porque eu tenho muitas restrições alimentares, então eu prefiro eu mesma preparar, já que eu gosto de comprar os orgânicos na feira e preparar receitas, mas eu gosto de fazer curso de gastronomia. São vários luxos. São uma mulher super docenta. São pequenos luxos, mas é porque eu valorizo isso, porque isso também se reflete no meu bem-estar, né? Mas atualmente eu tô numa busca muito maior de um luxo que eu considero o autoconhecimento. Uau! E vai te levar ao luxo. Vai me levar ao luxo. É um luxo, está sendo um luxo, porque já vem acontecendo há um certo tempo, eu tô participando de vários grupos, eu tenho um grupo de meditação todas as terças-feiras às oito da manhã. Olha, que legal! Hoje à noite eu tenho um grupo de mulheres, que é um grupo que se chama Cruz Evolutiva, que a gente estuda astrologia, antropologia, filosofia. Eu fiz assim porque eu sou astróloga, já adorei, né? Sim. Eu amo esse grupo, é muito legal, só de mulheres também. A gente se encontra uma vez por mês e deixa sempre um tema pra gente trabalhar durante esse mês que a gente não se encontra, né? Agora, hoje, vai se trabalhar a questão de relacionamento, como cada uma vê essa questão na sua vida e tal. Tem a minha terapia, que é um tempo que eu dedico muito pra mim na busca desse autoconhecimento, porque chega um momento da vida que a gente se dá conta que a gente... Tá no piloto automático também, né? É, e tu tá aqui por alguma razão, tu tem que descobrir qual é essa razão, porque se não, quando tu vê, tu passou, tu perdeu, tu não nem se deu conta. A maioria das pessoas passa o longo da vida sem parar pra pensar. Então, eu tenho participado de vários grupos. Eu tenho um grupo que, em Ivoti, de vivências, né? O mês passado, a gente teve um encontro de fim de semana inteiro, foi de sexta, sábado e domingo, que o tema era a reconexão com os ancestrais. Nossa, que interessante. E foi muito legal, porque eu nunca tinha parado pra pensar a influência, por exemplo, que o meu tetravô tinha na minha vida. constelações familiares. Sim, sistêmicas, não as familiares, as sistêmicas, junto com outras técnicas, né? E foi um mergulho incrível, assim, eu voltei de lá transformada, assim, outra pessoa. Ah, tô chocada. É muito luxo, muito legal. Tudo isso é muito luxo. Eu, ouvindo a Mari aqui, já tô chamando de Mari, né, Mari, a Mari, eu tava pensando no que a Liliane nos disse antes sobre a questão do conhecimento, assim, essa busca pelo conhecimento, né, de buscar mais informações, os grupos, a leitura, que a Liliane nos disse que também é um luxo, assim, né, que ela citou como um dos luxos, né? Que bacana. E Mari, me conta mais, assim, eu queria... Que mais que tu se dá o luxo, assim, além de todos esses que tu já... É que a Mari falando me ocorre, assim, um tema que a gente começou a surfar nele, ali na entrevista anterior, que é, por exemplo, o tema viagens. Hoje em dia, assim, tu não quer viajar apenas a voo para Nova York. Quer andar de bicicleta, quer fazer o Central Park de bicicleta, ou, enfim... Quer mergulhar na cidade. É uma vivência. Quer viver as experiências, assim, e aí eu acho que é isso que a gente está falando, né? Não é o... De novo, a exclusividade, né? O diferente, a escassez, esse conceito eu achei muito legal. Mas por quê? Porque isso é importante pra mim. Pra ti, como tu sabes, pra ti, pode não. Talvez eu odeio bicicleta, por exemplo, que não é o meu caso. Mas é isso que a gente está falando. Então, as experiências que fazem a vida valer a pena, né? E seja ela qual for, viajar está no meu topo da lista também. Tu viajas bastante? Eu viajo bastante. Eu viajo... Não tanto quanto eu gostaria, até porque também tem que trabalhar um pouco pra seguir viajando, né? Mas é isso que eu ia comentar. Por isso que eu falei do piloto automático, porque eu acho que já é um luxo sair do piloto automático. É. Porque quando a gente se dá conta, que eu já me dei conta, a gente está naquela vida assim, levanta, trabalha, com o teu filho, deita, dorme, fica só na... O luxo que quer me dar o direito. Não, olha aqui, ó. Terças-feiras, entre sete e oito da manhã, eu vou fazer yoga. Exatamente. Da quarta, eu vou no meu grupo de mulheres discutir o que eu quiser. São os luxos que a gente está falando, né? É, isso é uma coisa que eu tive que fazer um aprendizado. Demorei bastante tempo pra aprender, porque a vida, ela exige da gente essa atenção. Logo que tu sai da faculdade, tu quer trabalhar um monte, tu topa qualquer parada, tu não tem problema se tu tem que levantar cedo e dormir muito tarde ou dormir pouco. Coisa que agora, por exemplo, já mudou, né? Mas houve um tempo onde realmente eu não tinha essas disciplinas de estabelecer limite de horário pras coisas, de cuidar da minha alimentação, de cuidar do meu tempo de sono, de exercer, por exemplo, o meu direito de dizer não, nesse horário eu almoço ou nesse horário eu vou na academia ou nesse horário eu vou na meditação, né? Tu sabe que comentando isso eu achei bem interessante quando a gente te convidou pra vir aqui fazer o programa com a gente, conversar aqui com a gente, tu disseste que tu tinha um compromisso e que assim que saísse do compromisso tu chegaria aqui. E eu achei tão legal aquilo porque eu vi que, disse, olha, tem uma pessoa que se respeita e que era uma atividade tua, né? O meu compromisso era, sabe qual? Qual? O com a academia. Eu estava na academia. E isso é que me chamou atenção, assim. Não perco essa aula. Porque também tem uma conotação ostentatória. Essa palavra vai ficar batendo, vou dormir hoje com essa palavra. Que se alguém, em outros tempos ou em outro momento da vida da gente, tu chegar, não, eu não vou participar de tal atividade porque eu vou para a academia. Ai, mas que absurdo. É mais ou menos quando tu comprar um carro mega super importado. Te julgam pelas tuas escolhas. Até porque isso bate no fato de que elas têm que repensar também as escolhas delas. É. Uma cutucada. Sim, se a Mariane vai na academia com essa disciplina toda, olha, isso me incomoda porque eu não estou fazendo isso. Então, é muito mais fácil as pessoas te julgarem pela tua escolha. Mas assim, aí acaba cada um abstrair e não desfocar daquilo que é importante para si. Se para mim é tão importante, azar se alguém vai me julgar porque eu vou todo dia na academia. Mariana, Continua sendo importante para mim. Adoro isso. Adorei também. Tudo está conectado ao propósito, que foi uma coisa que tu falaste, né? Exatamente. Que é uma coisa de autodescoberto. Primeiro tem que saber se eu gosto ou não daquela coisa. Aí depois que eu descobri que aquilo realmente me dá prazer, me traz bem-estar, além de outros resultados, eu quero aquilo para mim, eu não quero mais abrir mão. E aí, é uma questão de foco naquilo, né? São escolhas. Mas tudo está ligado à questão do propósito de ser. Ser uma pessoa como eu quero ser. Ser. escolhas. Tá ótimo. Não, legal, Mari. Muda a ver com o novo luxo. Não, e bacana, a Mari é fisioterapeuta, né? E a gente não falou em nenhum momento aqui em fisioterapia. A gente falou nas coisas que hoje tu estás buscando no sentido, né, de te dar ao luxo. Mas a tua profissão também te traz. Sim, sim. Aliás, tem muita gente que deve se dar ao luxo de fazer fisioterapia contigo. Estou imaginando isso. Com certeza. Atualmente, eu estou num nicho que é assim, eu só atendo pacientes que não querem sair da sua casa para fazer fisioterapia. Nossa, que luxo. Então, assim, elas têm que ter a flexibilidade de jogar horário comigo, né? Então, por exemplo, ela não quer sair de casa. Ok, eu vou na casa dela, mas aí, então, eu determino o horário que eu posso para não deixar de lado o meu interesse, entendeu? Tá, jóia. Mari, brigadão pela tua presença. Nossa, eu tô aqui com vocês. Tô obrigada, querida. Que tu continue, né? Te dando a todos esses luxos que a gente tá babando aqui. E alguns eu também já me dou, graças a Deus. A gente vai fazer um rápido intervalo e voltamos com o nosso Duas Mulheres Num Sofá. Estamos de volta com o nosso Duas Mulheres Num Sofá para esse último bloco de considerações finais e mais aí uns comentários do Paulo Kielic. Informações legais. O Papa, né? No conceito de luxo, tanto esse luxo tradicional como nós falávamos, quanto o novo luxo. E mais umas dicas. Fale, querida amiga, o que você gostaria de dizer agora? Bem, eu gostaria de já falar, apresentar o Marcelo Tovo ou o Marcelo fica para depois? Vamos deixar o Marcelo por último, o Marcelo vai saber porquê. E eu só, mais uma vez, gente, se vocês quiserem nos chamar, falar com a gente, nosso WhatsApp é 998159990. Escreve para a gente, não nos deixem sós na nossa estreia, né? Não, pelo amor. Olha ali, ao vivo é muito melhor. Que amor, obrigada. Eu também adoro o programa ao vivo, adrenalina. Gostou, vocês estão aí. É muito mais legal. A gente está aqui, é papum, beleza. Sobre o Paulo Kiel, que é o nosso consultor de luxo, o maior especialista do Rio Grande do Sul, que sabe o Brasil, um dos maiores que a gente tem aí, sobre luxo. E o Paulo Kiel, ele não poderia deixar de nos explicar quais são os quatro pilares do luxo, o luxo tradicional. Porque como a gente já falou aqui, o luxo, ele também gera, faz a economia girar. Poderosa. Tem muita gente trabalhando nesse mercado. Sim. Muitas famílias dependem desse mercado. E é um mercado que é impressionante, não há crise, né? Porque lida com, estou falando do luxo... Tradicional. Tradicional. Quer dizer, um dos trabalhos que eu realizo há alguns anos, junto a uma feira de turismo, que é o Festures, que acontece em Gramado, e reúne assim 20 mil pessoas. É uma loucura o Festures. E o ambiente que mais cresce dentro do Festures é o ambiente de luxo. O segmento de luxo. O segmento de luxo, que é o luxury... É o luxury. Apenas eles usam esse termo. Mas assim, que na realidade fala sobre essas viagens, às vezes carésimas e... Experiências, né? Mas as experiências. Tu sabe que essa semana eu conheci um instagramer, né? Um fotógrafo que é do Instagram, e uma das coisas que me chamou a atenção no que ele falava era exatamente isso. Faz um tempo que ele abriu mão de ter coisas, e ele faz viagens incríveis, tipo pra Lapônia, Aurora Boreal, entendeu? Então assim, pra quem tá com vontade de investir nesse mercado do luxo, o Paulo Ucheli vai nos explicar um pouquinho mais sobre esses pilares. Por favor, Sir Paulo Ucheli. Bem, é importante levar em consideração que luxo também é uma indústria poderosa, fatura mais de um trilhão de euros por ano. Então, quem quiser entrar nesse mercado, eu sugiro levar em consideração os pilares do luxo, né? Que são quatro pilares importantes. O primeiro deles é a criatividade, o luxo cria, o luxo sai sempre na frente, faz muita pesquisa, o luxo não é comparável, você não consegue comparar produto do luxo com qualquer outra coisa. Então, a criatividade é muito importante. E a inovação é o segundo pilar, é muito importante, tá sempre inovando, desde os primeiros criadores do mercado do luxo, sempre inovando, através das malas, das bagagens, da qualidade. Isso é muito importante, inovar no mercado do luxo. O terceiro pilar, como eu falei, a qualidade é fundamental, a qualidade é total, o luxo não abre mão da qualidade. E o quarto pilar do luxo é o atendimento de excelência, ou seja, o luxo preza pelo cuidado com todos os detalhes, é muito importante, quem quiser entrar nesse mercado, acima de tudo, hoje em dia, muito mais do que produtos, as pessoas procuram um bom serviço. E esse é um grande luxo, hoje, ser bem atendido e receber do qualquer empreendimento, seja uma pequena loja, uma loja de luxo, o bom atendimento entreprezado em todos os segmentos. Aí ficam essas dicas aí pra vocês, um abração, um sucesso aí. É, né, Lila? Sem dúvida, ser bem atendido é um luxo. Com certeza. E agora a gente já vai chamar um outro vídeo, que é com o Marcelo Tovo, o Marcelo é editor dessa revista aqui, Lila, a gente vai mostrar. Maravilhosa. Que é a One. E o Marcelo Tovo, junto com o Paulo Kiel, com o João, com uma super equipe, eles organizaram esse ano, em maio, um fórum, o primeiro fórum do luxo aqui do Rio Grande do Sul. Eu estive lá e eu fiquei impressionada, gente, foi no Teatro do Bourbon Country, que não é pequeno, vocês conhecem, ou se não conhecem, deveriam, é um luxo, lotado. E foi fantástico. E a gente pediu que o Marcelo Tovo falasse pra gente um pouquinho sobre esse fórum, como foi e da onde esse sucesso todo. Fala aí, Marcelo. Oi, Marla. Oi, Lila. Prazer enorme estar participando desse programa luxuoso. Esse sofá proibido, né? Só pra mulheres. Então, falar desse tema apaixonante que é o luxo, realmente é sempre maravilhoso. Tô aqui terminando o meu dia hoje no escritório, que é um prazer trabalhar até essa hora. É um luxo poder fazer o que se gosta. Então, começa por aí. Eu posso falar um pouco sobre a nossa experiência de ter realizado o primeiro Fórum Sul-Americano do Negócio do Luxo em maio deste ano do Bourbon Counter, uma segunda-feira, onde a gente lotou o teatro com uma plateia super interessada no tema. Por que que teve esse sucesso? Foram mais de 20 entidades de peso apoiando o evento, levando gente de todos os segmentos pra lá, empresários, profissionais liberais, pequenos e médios e micro empresários do varejo, da indústria, do comércio, enfim, serviços. As pessoas estão procurando alguma saída, alguma solução pra não ficar brigando por preço e não ficar parado no lugar comum. A gente precisa de soluções criativas e de modelos de negócio inspiradores. E o novo luxo é justamente isso. São experiências vivenciais transformadoras que através de técnicas e ferramentas de gestão e modelos de negócio que são vivenciados no mundo acadêmico de maneira experiencial, com gente muito qualificada que trouxe realmente soluções e que a gente pôde ver que dá pra colocar na prática e que essas pequenas ações somadas fazem a diferença no final. E como é que a gente exemplifica isso? Hoje, muito mais do que ter, do que ostentar, as pessoas querem ser, querem viver experiências. Então, a leitura de um bom livro, a leitura de uma boa revista como a One, por exemplo, a opção em fazer uma viagem que te traga tanto prazer quanto adquirir um produto de altíssimo valor, uma experiência gastronômica, a gente pega a evolução das estéticas do salão de beleza, hoje uma mulher vai num salão de beleza ela vai viver uma experiência, ela deixa de fazer outros investimentos pra ter aquele momento de prazer, ser tratada como rainha, mas aí esse salão e qualquer outra empresa tem que realmente ter um pessoal treinado, saber o que dizer, quando dizer, atender bem, o que ferramentas oferecer pra esse tratamento, ou seja, o discurso do novo luxo tem que ser original, tem que ser genuíno, acho que essa é um dos grandes pilares do novo luxo, quer trazer a verdade no famoso storytelling, a marca hoje não pode ser só um elemento estético na vida de qualquer negócio, o que você oferece você tem que entregar de fato, as novas gerações estão aí mostrando que a verdade tem que estar por dentro do negócio em todas as camadas, em todo mundo que veste a camiseta. Então, o que eu posso dizer é um pouco disso, começa por aí vocês trazendo esse tema e duas mulheres no sofá é mais do que uma opção luxuosa. Parabéns, sucesso pra vocês, beijão. Beijo! Beijo, Marcelo, valeu a inspiração, né? Quanto conteúdo legal a gente compartilhou hoje, né, Marla? Estamos encerrando, convidamos vocês pra continuar com a programação da RDC TV e nos acompanhar semana que vem aqui de novo, né? Com certeza, duas mulheres num sofá, às quartas e aos domingos. Até a próxima. Olá! Sejam muito bem-vindos ao nosso Duas Mulheres Num Sofá. E agora ao vivo, que legal, né, Lila? Maravilhoso! Super bacana. Em dois horários também, né, Marla? Uma curção. Quartas no dia do sofá ao vivo. É isso aí. Não, e assim, agora é aquela coisa, né? A gente vai catar todo mundo, né? Porque ouve a gente no vivo aqui na quarta-feira, em todas as redes, em todas as plataformas, nos canais também da NET, como vocês sabem, ou então no domingão ali no fimzinho da tarde, né? Quando tá encerrando o dia, também pode nos acompanhar às 18h30. Com certeza. A gente vai esperar vocês. É isso aí. Mas, que tema bacana, né? A gente escolheu pra começar, né, Marla? Muito. Eu queria só, antes de qualquer, da gente entrar no tema, até pra gente não perder o nosso embalinho, né, no tema, convidar, sugerir um programa pro feriadão. Hum, e qual? Já quero saber, tô curiosa. Olha que legal. Olha só, que tal sobrevoar a Orla do Guaíba, o Amfiteatro Pôr do Sol, a Rótula das Cuias, a Usina do Gasômetro, o Caismauá, e tudo o que os seus olhos conseguirem enxergar a 180 metros de altura, no incrível passeio de helicóptero. Não, e bacana, né, Lila? Porque justamente, assim, no 20 de setembro, né, numa data tão festiva, ver isso tudo lá de cima. Início da primavera, né, que delícia. Quem, então, quem quiser, é dia 20 amanhã até o dia 23 de setembro, evidentemente, das 10 às 17 horas, diariamente, os helicópteros saem do Amfiteatro Pôr do Sol e custa 120 reaisinhos por passageiro. Que bacana, né? É um presente, né? É um presente. A gente pode dizer que é um pequeno luxo também, né, Marla? É, e eu tô de aniversário, de umidade de aniversário, sábado, né? Um passeiozinho de helicóptero e não via nada mal na minha vida. E eu penso que isso aí também pode ser um pequeno luxo que a gente se dá, né? Exato. É isso que eu ia te perguntar, Lila, assim, ao que tu te das ao luxo hoje em dia? O que é um luxo pra ti? Pra mim, luxo é tempo e silêncio hoje em dia. Sabe? Ter tempo pra fazer as coisas, eu tenho, eu me dou esse luxo, eu me dou. Isso, eu acho muito legal essa frase, eu me dou esse luxo. Eu me dou esse luxo. e silêncio também é uma coisa que eu ando valorizando tanto, 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 que quando eu tenho silêncio, eu super valorizo. Pra mim, hoje, sabe, um retiro, nem só um retiro, mas um domingo de manhã silencioso, um momento silencioso, já se torna um luxo. É verdade. E pra ti, Marla? Ah, pra mim, luxo é eu poder estar com os meus amigos, com a minha família. É verdade. Luxo, pra mim, é eu poder trabalhar com o que eu gosto. Isso é um grande luxo. Isso é uma maravilha. Luxo, sinceramente, as coisas que eu considero um luxo, o dinheiro não compra. Eu, é verdade, é verdade. Eu também. Que interessante isso, né? Aliás, né? Exatamente. Esse é o tema do nosso Duas Mulheres Num Sofá de hoje, né? Exatamente, gente. No programa de hoje, nós vamos falar sobre o novo luxo. Vamos esquecer, ou não sei, as nossas especializadas, os profissionais convidadas, vamos explicar um pouquinho pra gente. Mas, assim, aquele luxo do carro, não sei o que lá, da bolsa, não sei do que mais, aquilo não é mais, né? É um luxo meio... Na verdade, esse luxo aí, ele segue existindo. É um luxo clássico. Mas, é, vamos dizer assim, depois a especialista vai nos dizer o que quer, né? É, vai ter que nos dizer, eu também. Mas, da nossa maneira de explicar, esse luxo aí, ele já não é só ele que existe. Hoje, o luxo também são as experiências transformadoras, né? Isso que a gente estava conversando sobre se permitir... Se dar ao luxo de... Se dar ao luxo de... Esse é o luxo que nos interessa, digamos assim, nesse primeiro momento. Ai, pausa, importante. Marla, o nosso, hoje a gente tem interação, o WhatsApp. Oba! Se vocês quiserem fazer alguma pergunta pra nós, pros nossos convidadas, hoje, nós temos o nosso WhatsApp, que é o 998-15-9990, e interajam com a gente. E vocês também podem interagir através das redes sociais, deixando um recadinho ali no Facebook, no Twitter, que os recados chegam aqui e a gente pode fazer as perguntas que vocês quiserem. E lá a gente convidou, nós convidamos, né? Como vocês sabem, pra quem, aliás, ou quem não sabe, quem tá chegando agora, nesse sofazinho lindo, maravilhoso, que é um luxo, que não é um sofazinho, é um sofazão, nesse sofá só sentam mulheres. E os homens podem entrar, a gente quer escutar, claro, o que os homens têm a dizer, mas eles têm que entrar por VT. E nós convidamos, então, pra isso, alguns homens, especialistas em luxo, que vão daqui a pouco nos dar, assim, pinceladas, vão nos oferecer drops sobre o que é o luxo. Daqui a pouco, a Nina vai me avisar quando os VTs estiverem todos no ponto, pra gente começar a chamar. E um deles, é justamente, um que vai nos falar, é o Paulo Chiel. O Paulo é um consultor de luxo, é o nosso papa nessa área, pra nossa sorte e alegria, é um luxo, ele é gaúcho, até rimou. O Paulo tem uma história super bacana no luxo, ele é um homem elegantérrimo, assim, finérrimo. E ele escreveu, entre outras coisas, esse livro aqui, que é o Luxury Branding, que é muito legal. Na verdade, esse livro, ele dá pistas e dados sobre o mercado do luxo. E é um luxo que o dinheiro compra, etc., que em alguns momentos até ele fala do luxo que nós vamos abordar mais hoje no programa. Mas, sem dúvida, vale muito a leitura, eu pelo menos adoro ler. Tu queres me dizer alguma coisa, Lila? Eu estava pensando antes aqui, quando a gente conversou, quando o Paulo gravou esses vídeos pra nós, que ele falou, né, sobre o luxo ser a realização de um desejo, que existem muitos tipos de luxo, e que ele falava, né, que apesar de todos esses tipos de luxo, assim, que o luxo está muito democrático hoje, que eu acredito que também a nossa entrevistada depois vai nos explicar tudo isso, mas que o que realmente está pegando no momento é esse luxo das experiências, né, Marla? E o próprio Paulo Kiel, aqui, em cada capítulo, ele abre com uma citação, uma frase de um pensador, etc., e tem aqui uma frase do Pierre Proudhon, que diz assim, o luxo pode definir-se fisiologicamente, a arte de nos alimentarmos pela pele, pelos olhos, pelos ouvidos, pelas narinas, e pela imaginação. Que lindo, né? Muito legal. Bom, e aí, voltando a essa questão do luxo, o que a gente está querendo dizer, né, que a gente não quer falar só, ou quer falar só um pouquinho sobre o luxo ostentação, esse não é nesse momento que está nos interessando aqui. Não. É sobre as vivências, né, Marla? As vivências. E olha que interessante, também, outra, assim, outra informação, eu vou ler pra vocês aqui, também, que foi o Paulo que nos deu, né, que ele fala que, que o mercado de luxo se reinventa porque as pessoas se reinventam. As pessoas mudam, se reinventam, então o mercado de luxo se reinventa. E olha que interessante, um movimento iniciado na França em 2016, vem conquistando muito o mercado de luxo. são inúmeros milionários pelo mundo alugando seus carros, suas mansões e até mesmo vendendo seus objetos de luxo em sites de vendas de produtos de segunda mão. Olha a mudança de comportamento, né? Como tudo isso está acontecendo. Ele até cita aqui o site, um dos sites, que é o therealreal.com, né, que é um exemplo e que ele diz que a posse dos objetos, né, olha o que ele fala, a posse do objeto está cedendo lugar em importância para a forma como ele é adquirido, através de uma experiência enriquecedora, onde aprendizado e interação com o propósito da marca estejam evidenciados. Que interessante isso, né? Uma grande mudança. É importante, né, que as pessoas se deem conta, né, de que muitas vezes elas têm um luxo acessível e não se dão conta. Eu comentava, conversava com algumas pessoas esses dias, por exemplo, assim, comer um pãozinho feito em casa com uma farinha, sabe, orgânica, se isso for valor, pra mim é, né, enfim, com temperinho quentinho, aquele cheirinho. Isso é um luxo. Pra mim também. É tão simples, que coisa boa. Mas vamos lá, Lila, já que falamos tanto do nosso papa aqui, do Paulo Kiel, ele vai começar, então, agora, nos dar algumas pinceladas sobre o novo conceito do luxo. Oi, Marla, Marília, tudo bem? Obrigado pelo convite pra participar do programa, que eu sei que tá fazendo o maior sucesso, é um prazer participar e falar um pouquinho de luxo com vocês. Bom, hoje em dia a melhor definição que a gente tem pra luxo é, luxo é a realização de um desejo, você poder realizar um desejo, seja ele grande ou pequeno, eu acho que isso é um luxo. Então, hoje o luxo tá muito democrático, tem muitas escolhas e eu acho que cabe a cada um saber exatamente qual a medida do luxo que lhe satisfaz. Hoje existem muitas opções, o luxo tá bem democrático. É isso. Tá aí, ó, democrático. Que interessante, bem democrático. Até o que a gente falou aí do... E aí, até completando, a gente vai chamar o intervalo agora, o luxo também tem muito a ver com assuntos que nós temos falado muito aqui no nosso programa, que é o protagonismo. O propósito, o protagonismo, tudo isso, né, Marla? Quanto mais eu estudo, mais eu vejo que tudo converge pro nosso propósito, né? Tu vê, a gente citou aí, tu fala, acho que luxo pra ti é silêncio, tempo, pra mim é estar com a minha família, com os meus amigos. Sim. Gente, isso não custa nada, né? Não. E é um luxo. Então vamos lá, intervalinho e já voltamos com uma especialista em marketing do luxo. A Liliana Rod vai nos dar, então, mais detalhes. Ela vai começar a conceituar pra gente esse novo luxo. RDC-TV, o Rio Grande se conecta aqui. Tchau, tchau. Obrigado.